Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! Não, 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 e olhem esse filtro da câmera! Aí, não parece que eu tô aparecendo na intro dos Vingadores Ultimato com essas partículas sendo de mim, ó? Que isso, mano? Meu Deus do céu! Gostei, vou gravar intro assim, vou gravar intro assim! Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ultimato! No vídeo de hoje, nós vamos dar início a mais uma coisinha muito legal, que eu quero mexer com o MC hoje! E também eu quero dar uma... eu quero dar uma aumentadinha aqui nos nossos baús que tá triste, eu queria fazer o baú de ouro! Sabe o que eu quero fazer antes de fazer o baú de MC? É uma coisa do mesmo mod, que é o seguinte, eu queria fazer uma pedra filosofal, a Philosopher's Stone! Que com ela, eu posso converter diamante em esmeralda, ou em ouro, ferro, redstone, por aí vai, vocês entenderam, né? Então, deixa eu ver como que faz ela, né? Um diamante, quatro milestones e quatro redstones, é barato! E essas frutas da cabeça? Pronto, sem filtro é melhor, né? Vamos ficar assim que é mais natural! Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que eu tenho tudo pra fazer, deixa eu ver... Um desse daqui, um, dois, três, quatro, um desse daqui, e eu tenho duas glowstones, acabou? Eu acho que eu sei um esquema pra gente conseguir glowstone sem ter que ir pro Nether, quer ver? Por aqui! Ah, e pra quem não tá ligado, como a gente já tem tanto diamante, tipo uma armadura completa, menos a bochinha, porque não precisa... Passa aí no canal que você perdeu o segundo vídeo de ontem! Pra quem não tá ligado, se inscreve no canal, primeiro vídeo de manhã e o segundo à tarde! E esse aqui é o primeiro vídeo de hoje, então, ó, vai ter mais um, então, ó, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o gostei! Lembrando que eu tô passando dois vídeos por dia, porque vocês estão deixando muitos gostei no vídeo, então, ó, continua deixando o gostei! Eu tô ficando feliz pra caramba! E, ó, não esquece de entrar no Discord do canal, tá aparecendo aqui na tela! É muito legal porque lá, tanto eu quanto vocês podem conversar, jogar, fazer as coisas todas, e vocês recebem a notificação tanto dos vídeos quanto das lives! E lá tem muito evento, é bem legal, é bem legal! Eu não vou explicar muito, mas entra lá, é bem legal, vale a pena! Enfim, o negócio que eu quero achar é, tipo, esse daqui, mas não esse daqui em específico! É, esse aqui não tem baú, eu quero achar um outro desse, eu acho que pra lá tem! Ah, ali, 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 ó, tem um! É só pra ninguém ter explorado que tem a chance de ter o que a gente quer! Ah, eu mesmo já explorei esse daqui? Não, tá ali, boa, vamos pra outro! Na real, eu vou levar essas canas de açúcar aqui que elas vão ser boas, eu acho! Pronto! E lá, gente, achei um templo do deserto, e o que eu havia achado antes era pro outro lado! Será que ele foi explorado? Hum, não foi, boa, vamos! Por favor, tenha coisa boa! Tá, tem uma moving range que é tipo, tipo aquele negócio de aspa clica num bloco, mas eu acredito que dá pra usar em qualquer bloco, vamos guardar! Tem uma illumination range que ela é boa, ela coloca luz em qualquer bloco, essa que eu já peguei uma, esmeralda eu vou pegar, obviamente, né? Tem comida contaminada do mod de rato, não vou pegar não, tô de boa! Bom, tem uns corações aqui de zumbi, mas eu vou pegar porque dá pra converter eles em carne de zumbi, e isso dá MC, é pouco mais dá! A massa dourada é bem legal, e as linhas também! Tá bom, temos um sal com uma descrição gigante, não vou pegar não! Tá bom, com esse item aqui, com esse garnete, se eu misturar ele com barra de silver, dá pra fazer uma espada que pode dar itens especiais de mobs, e ela dá dano extra pra mobs mortos! Tá, eu vou levar e vamos ver o que dá pra fazer, né? Vai que legal! Vou levar esse steam também, né? Por que não? E esse ferro! Tá, até agora as coisas estão até que boas! Mano, essa espada aqui é exatamente igual essa aqui, só que os encantamentos dela é melhor, eu vou levar essa daqui! Olho de aranha, bom pra caramba! Esmeralda! E picareta de bronze! Eu acredito que eu não vou usar uma picareta de bronze, mas bom, por que não levar pra ela? É, o resto não é coisa muito útil não, mas tô satisfeito, vamos sair daqui! Ah, eu esqueci que a gente tava procurando. Ah, lembrei, aquilo ali, aquilo ali, nossa, caraca, que sorte, eu saio daqui já acho um, mas eu também tenho que torcer pra que ele tenha a glowstone, né? Ah, não teve? Eu acho que dá pra eu ir pro Nether, mas não acho que seja uma ideia inteligente tão no começo do jogo, por causa que eu acho que eu vou morrer. Ah, eu tô louco, vou pro Nether, vou pro Nether, vou pro Nether. Olha como a gente tá longe de casa, é, vamos pro Nether logo, vai ser melhor. Ah, a parte boa é que tá de noite, a gente tá voltando pra casa, né? Então, ó, as aranhas aqui, ó, já vai levar uma só, fica vendo, ó. Tem! Dropou olho? Vou colocar os olhos aqui, caso eu mate. Opa, e a ovelha, a suavidade? Tá, chegamos em casa, eu preciso guardar esses itens. Mano, eu não tenho espaço pra guardar meus itens, esse que é o problema. Eu consigo fazer um baú de ferro? Não, porque eu tenho que fazer de cobre, né? Tá, eu vou fazer mais um baú normal, vou guardar tudo aqui, e agora eu vou descer na caverna. Vou pegar um desse daqui também, um desse daqui. Pronto, temos um isqueiro. Vamos descer lá embaixo, pegar umas obsidian, cores cabeça, vai ser rapidão, que eu vou segurar o aspa clica, e isso aí, estamos feitos agora. É nada, nós vamos ter que ir pro Nether e pegar o Glastone. Essa parte me dá medo. Tá bom, chegamos aqui na caverna bem rapidão, né? Agora é só fazer o famoso aspa clica, vamos ver se vai. Ih, não pegou? Vou ficar aspa clica aqui assim, vamos ver se vai agora. Pelo menos a parte boa é que o item já vem pro inventário, então não tem como muito dar problema. Pronto, temos 11. Cara, aqui tá demorando muito pra quebrar, deixa eu ver se eu acho outro obsidian. Se bem que agora vai pegar bastante aqui, né? Não, eu vou quebrar daqui mesmo. Ó, tá indo, tá indo. Acho que eu vou fazer o portal lá em cima mesmo. Ó, 17, ah, tá indo de boa. Tá, GG, vamos pra casa. Pronto, gente, foi. Pegamos todos os obsidians, agora só vai usar o portalzão brabo, brabo. Vou fazer ele aqui só pra não ficar tão perto de casa, mas sempre que eu usar ele, eu vou desligar o portal mesmo assim, só por precaução. Ah, não, olha esse portal, metade completa e metade incompleta. Quem tem toque aqui tá ferrado. Por favor, não morra. Eu vou capilar na mão, tem uma armada aqui, ó. Tá, minérios, coisas do Nether. Ó, tem coisas do Nether novo, que legal, a gente tá no ponto 12, gente. Tem coisas do Nether novo. Ô, 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 o Nether tá a bala, o bagulho, hein. Ó, 450 FPS, mano. Eu quero morar no Nether. Tá, mas brincadeiras à parte, aquilo ali é cogubrilho. Ah, não. Eu não tenho munição e nem machado. Vem, pode vir. Gente, acho que eu vou morrer, pra ser sincero. Mano, como que eu vou matar esses dois monstros? Tá, já sei. Modo gamer, modo gamer. Modo gamer, modo gamer. Modo gamer. Corre, corre de tudo, corre de tudo. Modo gamer. Calma, calma. Foi, vaza daqui. Vaza daqui, vaza daqui. Modo gamer, modo gamer. Que nós não morre, que nós não morre. Calma, calma, calma. Ai, ai, não, 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 não. Boa, foi. Caraca. Ô, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Nossa, dá pra quebrar assim tão fácil? Legal. Tá bom. Agora, nós temos glowstone. E com isso, nós temos sadstone também nesse baú aqui. Um diamantinho. E com isso, nós podemos fazer uma pedra filosofal. Deixa eu fazer ela aqui. Tá bom. Ela dá pra ser carregada, mas... Eu não sei como carrega ela. E também, eu sei que não vale muito a pena. Porém, com ela, dá tanto pra eu fazer uma crafting table em algum lugar. Coisa que não é muito útil, na minha opinião. Mas, o que dá pra fazer de útil é o seguinte. Eu venho aqui com esse diamante aqui, ó. Ó que legal. Boto ele aqui. E posso fazer ouro. Ou esmeralda. Nesse caso, eu vou fazer ouro. Ah, e com ouro, se eu colocar quatro na crafting table, dá pra fazer diamante também. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, pra fazer os upgrades de baú, eu tenho que fazer uma outra bequeira. Então, eu vou pegar o baú e eu vou do zero pra testar como que fica. Tá bom. Primeiro, eu tenho que fazer um baú de madeira com copper. E eu não tenho copper. Como que faz copper? Dá pra fazer com a filosofia de pastore? Tá, eu acho que não vai ser agora que eu vou fazer o upgrade de baú. Então, bom. Agora que eu tenho minha pedra filosofal e dá pra comer que é um minério em outro, tem outra coisa que eu quero fazer. Que é o item mais legal e mais roubado dessa série. E com ele, todo mundo vai fazer qualquer coisa que quiser. Porque ele é muito bom, porém, só pra gente saber usar bem. E ele é nada mais, nada menos que o gerador de MC. Que vocês já estão ligados com o que é. Que, na real, nem é o gerador. É o Energy Condenser. Bom, ele tem dois tipos. O Energy Condenser e o Energy Condenser Mach 2. Que a diferença dele é que ele é mais rápido. Vamos fazer um nível 1 que não tem o que fazer o outro. E bom, pra fazer ele, eu preciso de um Alchemical Chest. Que é bem fácil de fazer. Ó, eu vou precisar de um baú. Que também é fácil. Um baú. Nossa, pedra lisa, um baú. Ó, a pedra lisa vai ficar pronta agora. Vou precisar de duas barras de ferro que eu já tenho aqui. E vou ter que fazer esses três negocinhos aqui. Que é o Low Convalence Dust. O Medium Convalence Dust. E o High Convalence Dust. Que, pra ser sincero, não é vários nada. Bom, o barato, eu pego o Cumblestone e coloco um carvão. Eu tenho um Cumblestone aqui, deixa eu ver. Eu pego o Cumblestone e um carvão. Ah, tem que ser carvão vegetal. Ah, tudo bem. Ele já fica pronto. Enquanto isso, o médio, eu preciso de um ferro e uma redstone. Eu provavelmente tenho aqui. Tenho. E o máximo, eu preciso de um carvão e um diamante. Que eu também tenho. Eu vou vegetar aqui agora. Beleza, foi. E esse eu basei o Energy Condenser. Rapidinho, né? E agora, com os itens que eu já tenho, por sinal, pra minha sorte. Fiz um Energy Condenser. E pra quem não tá ligado como funciona esse item. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, nele eu tenho... Nossa, é muito roubado esse item. Vamos supor que eu tenha... Um diamante. Mas eu quero ter mais diamantes. Bom, vocês estão vendo que um diamante custa 8.192 MC. Já uma esmeralda custa 16.000. Então, teoricamente, uma esmeralda equivale a dois diamantes. Se você fizer o cálculo certinho. Então, eu coloco uma esmeralda aqui. E pronto. Ela virou diamante. Mas eu quero mais. Então, eu coloco todas as minhas esmeraldas aqui. Tá. Mas aí, tá legal, né? Agora, vamos supor que eu quero outro item. Tipo, eu quero bala de pistola. Então, eu venho aqui. Coloco o meu pente de pistola carregado. Que tem 600 de MC. E eu coloco ele aqui. Bom, acho que vocês entenderam mais ou menos como funciona a brincadeira. Agora, o negócio é. Todo item que eu tiver. Que tiver MC, é claro. Dá pra eu multiplicar assim. Não é multiplicar. É converter, na real. Então, meio que agora eu tenho munição de pistola infinita. Mas, não seria muito inteligente ficar duplicando munição de pistola. Tem itens mais importantes. Como? Cabolstone. Cabolstone é bem melhor. É nada. Vamos fazer tudo virar diamante mesmo. E bom, como a gente não tem muito espaço no momento pra minérios. Eu vou, literalmente, colocar todos os meus minérios aqui. Essas coisas que eu não vou usar também. Vou colocar esse aqui, vou colocar esse daqui. E pronto. Vai guardando tudo aqui. Isso é bom porque qualquer minério pode ser convertido em outro minério com uma pedra filosofal. Então, tipo, eu não preciso ter ferro, ouro, esmeralda, essas coisas. Porque todos viram a mesma coisa. Porém, isso só se aplica aos minérios vanila. Mas já vai ajudar muito, né? Vamos combinar. Bom, agora eu quero fazer... Queria fazer copper. Deixa eu fazer um pouquinho de copper. Já tá bom. Com isso, eu quero fazer o upgrade de baú de madeira pra carvão. Quer dizer, de baú de madeira pra copper. Agora pro de ferro. Deixa eu fazer um ferrinho aqui, rapidão. Pronto, faz o de ferro agora. Agora o de ferro vira o de ouro. Ih, não vai dar não. Eu tenho que fazer o de silver. Pronto, fui lá. Minei um pouquinho de silver, já tá esquentando. Agora é só pegar o silver e multiplicar também. Olha como a vida tá fácil agora. Deixa eu até colocar um pouquinho de glowstone que eu não vou usar agora. Olha quanto silver deu. Mano, esse bagulho é outro nível. Agora eu pego aqui o meu upgrade. Rodo ele com o silver, bem de boassa. Pego aqui ele. Rodo ele com ouro. Depois do ouro é o quê? Deixa eu ver. Diamante, beleza. Vai ser fácil também. E depois do diamante, deixa eu ver. Obsidian? Eu tenho obsidian? Tenho. Deixa eu multiplicar um pouquinho de obsidian aqui também que tá... Tô sem, sabe? Não tem o suficiente. Tem que multiplicar. Meu Deus, gente. Esse foi o trovão. Caraca. Alguém tem medo de trovão aí? Se tiver, comenta, mano. Caraca, o trovão derrubou minha net, mano. Meu Deus do céu, gente. Enfim, será que eu vou conseguir? Ó, o item de obsidian voltou até. Tá bom. Depois do obsidian tem algum? Não, acabou. O obsidian é o máximo. Vamos ver como que fica. E... Foi. É estranho. É muito estranho o baú de obsidian. Enfim, vou guardar uma outra dita aqui agora que dá. Ah, aliás, eu nem mostrei pra vocês, né? Tinha um item que eu queria muito fazer quando eu pegasse nosso ultimate calchete. Vocês vão ver agora qual que é, calma aí. Deixa eu pegar alguma coisinha aqui que eu não vou usar, tipo meio pack de glowstone. Pega aqui. Tá bom assim já. Vou pegar isso daqui. Tá bom. Dividend rod de carvão. Dividend rod de ferro. Dividend rod de ouro. De lápis lazuli. De redstone. Agora tem que fazer uns diamantinhos, né? Tá, vou colocar esse silver aqui que também não vou usar. O que mais aqui que eu posso colocar lá? Vou botar esses minérios de ferro. Essa porta que eu não vou usar mais, deu errado. Bom, sobrou muita escada de madeira da casa, não vou usar também. Vou tirar esse aqui também. Mas aqui não dá. Pronto, pegar todas essas tralhas aqui, ó. Joga, 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 joga. Tem mais alguma tralha aqui? Isso daqui, isso daqui. Essas folhas aqui não vou usar. E essas calças aqui de zumbi. Sai, sai, sai. Sai também. Por enquanto eu não preciso dos ferros também. Sai, sai. E pronto, deu três diamantes. Os três diamantes eu pego dois. Faço uma esmeralda. E agora eu tenho que duplicar a esmeralda, né? Isso vai ser um problema. Bom, a lápis lazuli não dá pra usar a Philosopher's Story. Então eu vou usar só um pouquinho dela colocando aqui. Todas não. Pronto, temos três diamantes. Vamos converter dois em duas esmeraldas. E tem que sobrar um. Pega as esmeraldas, faz a Diveny Rod dela. Calma aí, tá aqui o negocito. Agora, eu venho aqui, pego uma bolita de slime. O graveto eu já tenho. E faço a Diveny Rod de todos os itens vanila. Quer ver? Problema. Essa bola de slime não funciona como bola de slime normal. Então, antes de fazer esse último item, eu acho que a gente vai ter que ver se alguém tem pra fornecer pra gente. Calma aí. Tá bom. Gente, é o seguinte, eu tô indo andando aqui. Se não me engano, tinha um pântano seguindo por aqui. Então, eu vou ir reto por aqui. Ver se eu acho o pântano pra matar o slime, que eu vi o slime no primeiro ou no segundo episódio, só que eu não matei. Então, vou ver se eu acho um slime, faço alguma coisa. Deixa eu carregar essa pessoa aqui, né? E daí eu vou ver se eu encontro algum participante. Eu queria conversar com alguém. Então, vamos ver o que rola. Ah, aliás, eu não mostrei isso aqui pra vocês, mas a Philosopher's Stone, ela troca os boxes. Exemplo. A grama, ela vira areia. A dirt, ela vira areia. E por aí vai. A pedra, ela vira cabos, Tony. Tem mais um montão de trocas que é bem legal de fazer. Se alguma hora eu precisar, eu mostro de melhor pra vocês, mas por enquanto é isso. Enfim, quando eu chegar no pântano, eu volto. Tá, passou um tempo aqui, eu já tô no pântano, tô dando uma zoiada por aqui, mas até agora nada, até agora nada. Já achei dois negócios desse ritual de macumba aqui. Não vou mexer com essas bruxaria aqui não, eu sou de Deus. Mas eu não tô achando, não tô achando slime. Na real. Peraí, 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 peraí. Mano, isso é um modpack, deve ter alguma coisa aqui. Tango slime chunks. Tem que achar uma tecla que eu não usei, gente. A teclinha pra baixo não foi. Slime chunks on. Ah, tem que botar seed. Ah, eu não sei, eu botei o negócio à toa então. Então eu acho que a gente vai ter que achar na raça mesmo. Então vamos procurando aqui se eu achar o voto, gente. Tá bom, gente, é o seguinte, tá impossível eu achar isso. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Fiquei sabendo que o Delete tá lá no spawn, vou me encontrar com ele e vou pedir ajuda pra ele achar esses negócios que não tá dando. Daí eu acho que vou aproveitar, eu vou conversar com ele pra ele ver minha casa, eu ver a dele, porque tipo, pô, a gente vai morar junto, né, daqui a pouco na vilinha. Então eu tenho que saber onde o menino tá, tem que saber onde o menino tá. Então ó, é só 1.200 blocos, então a gente vai pra lá e daqui a pouco eu volto. Gente, tô chegando de pau. Falta 200 em broco, rapidão. Vamos ver se o Delete tá lá. Já, já, já carreguei a pistola, se a gente tiver de graça. Tá tudo bem então, pode ficar tranquilo. Que margitinho, mano. O cara já vai chegar aqui botando arma na minha cabeça e botando de joelho. Não sei o que você quer, eu sou o Lajotaranha, tem que tá precavido aqui, Delete. Cadê você? Tô aqui no meio, tô aqui no hub. Que isso? Cheguei, cheguei, cheguei. Tô desarmado aqui, velho, tô desarmado. Ai, não, tô tudo bem então. Que isso, velho, o cara atirando num... Num... Isso aí mesmo? E aí, como você tá, amigo? Isso aí, velho. Sabe, LG, caramba, essa roupinha aí do Spider-Man. É o Lajotaranha, gostou? Cadê sua roupa? Ah, mano, aqui, ó. É o... Voltou pro Delete Raiz? Super, é o super lindão, entendeu? Super, é isso aí. LG, seguinte, velho. Oi? Fiquei sabendo que você tava precisando de ajuda aí, inclusive trouxe uma paradinha aqui pra você, ó. Ô, o Wastone. O Wastone, velho. Caraca, ô, o Milde. Passa a mão disso aí pra você ver o tanto de MC que tem, velho. Caraca. Ai, eu vou duplicar, vou transferir uma maiatura em diamante. Nossa, verdade, deixa eu... Ai, não tenho, não tenho XP pra voltar em casa. Tá, depois eu vejo. Olha, é o seguinte, velho. É, eu queria dar uma olhada lá na sua casa, lá, mano. Cara, é o seguinte, mano. Eu tô com um probleminha antes de ir pra casa. Eu preciso urgente de bola de slime, né, slime mal. E, tipo, é no caminho de casa, tem um pântano. Você quer comigo me ajudar a achar slime? No caminho da sua casa? É caminho, é caminho, é indo reto. Bora, bora, bora lá. Eu quero marcar um... Daí você coloca o seu e-ponte lá na sua casa, eu marco lá, daí a gente consegue ficar indo pra casa de um e pro outro bem rapidinho. Ah, beleza. Daí eu tenho que ver sua casa também, né? Ela é longe daqui? Cara, ela é 1.300 blocos daqui. Ah, é longe, mas aí vai lá também. Tá bom, agora tu sabe ir pra que lado é minha casa? Não sei, não faço ideia, velho. Não faço ideia. Vai, tenta acertar. Cara, você veio de lá, então provavelmente é pra lá, ó. Ih, errou, é pra lá, bom. Que isso, velho. Vem, velho, vem. Não sou do caminho da sua casa? O que? Não, é que eu vim, só que você se confundiu por causa dos tiros, as balas perdidas aqui, ó. Vai, 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 tá cuidado. Mardito, velho. Tô sem armadura aqui. Verdade, você tá sem bala de arma aqui? Eu tenho bastante aqui, se quiser. Eu não tô nem com a arma aqui, velho. Tá ficando guardado. Tem que levar as arenhas, mata rapidão, Delete. Tá, então, Delete, vamos pro pântano, e daí quando nós chegar lá, nós chega, sabia? Vamos lá, então, vamos lá. Delete, cuidado! Eita, pega! Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Jesus amado. Mesmo? Dá o tapa nele, dá o tapa nele. Carrega a arma. Eu tô com muita bala. Gente, encontratei uma dançarina do Faustão pra me ajudar a matar o Ciclope. Vem, cadê, ó, Ciclope vai morrer. Vai, Delete! Vai, Delete! Matou, matou, matou! Foi a dancinha. Eu aqui dançando, velho. Foi a dancinha que matou. Mano, que bicho feio, né? Pelo amor deus. É, é complicado. Eu já morri umas três vezes pra ele, sabia? Mano, eu consegui. Eu morri também, uma vez, no primeiro episódio. É, pessoal, passou um bom tempo aqui. Slime pra cá, slime pra cá, slime pra lá. Slime todo lado, mas nenhum slime. Slime é o padrão Vanilla. Eu acho que vai ser um bagulho muito complicado de se conseguir. Eu acho que foi muita sorte quando eu vi ele no primeiro episódio. E também, muito azar o fato de eu não ter matado ele. Então, bom, eu tenho todas as Diveny Rod. Eu posso usar uma por vez. Tipo, não tem problema. O minério que eu quiser, eu vou atrás. E daí, no futuro, quando eu arrumar um outro jeito de conseguir slime bom, eu vou lá e faço. Enfim, acho que agora é uma hora boa de eu levar o direitinho pra casa. Pra ele conhecer lá minha casa, conhecer a dele. E eu dar continuidade nos próximos projetos. Que ainda hoje vai ser um vídeo fazendo um bagulho bom. Um bagulho que duplica minério. Vocês vão ver melhor. Enfim, vejo vocês mais tarde. Deixa um gostei no vídeo aí pra apoiar os outros vídeos que vai sair do canal. E é isso, vejo vocês no próximo. Se você quiser me dar um presente de Natal top, vira membro ou deixa um aplauso aí no vídeo. Obviamente isso não é um aplicatório, mas só se você quiser. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, falou e... Oba! Tchau!